Quem acompanha nossas reflexões aqui de modo diário e sistemático, sabe que eu tenho uma imensa dificuldade e aversão a guardar citações bíblicas. Mas hoje eu quero ler, e não vou decorar, quero ler a parábola do fariseu e do publicano. E vou dizer para vocês, eu sei que muitas pessoas não vão concordar, orar não é crer. Eu quero desenvolver essa temática e essa abordagem em muitas das nossas reflexões, em muitas das nossas conversas diárias. Porque eu começo a confirmar dentro de mim a convicção clara de que o grande problema é que as pessoas estão orando, mas não estão acreditando em Deus. Ah, meu Deus do céu, Alfredo, como você ousa dizer isso! Observe, eu volto a dizer, orar não é crer. Há um grande caminho a ser percorrido entre alguém que ora e alguém que crê. Mas hoje eu quero propor para vocês uma coisa mais simples. Eu quero propor a leitura de Lucas, uma leitura simples, leitura de Lucas 18, de 9 até um pouco adiante. 9 a 14, se eu não estou enganado. Deixa eu olhar aqui na minha Bíblia. 9 a 14, sim. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam que não é improvisado, é de coração. A parábola do fariseu e do publicano. Fariseu sempre era tido como aquele cara que fazia tudo corretamente. O publicano é como se fosse um marginal. Alguém que estivesse fora do sistema. Mas aí é que está. Observem claramente o que está aqui sendo anunciado. E é por isso que eu digo, orar não é crer. Propôs também, Jesus, né? Propôs também esta parábola, alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Vou virar a folha aqui. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês e quem acompanha o canal sabe bem a minha posição. Eu não tento vender uma sabedoria. Pessoal, eu não tento de modo nenhum passar para vocês a imagem que eu sou santo nem nada. Mas esta parábola, ela fala tanto para nós. Eu queria que as pessoas entendessem que orar, simplesmente orar da boca para fora, não quer dizer que a pessoa está crendo, acreditando em Deus. Orar pode ser uma conveniência, pode ser uma estratégia. Ora, quantas pessoas estão se apresentando como filhos de Deus e quantos desses são filhos de Deus? O que adianta você orar para Deus e fazer acordo com o capeta? Ah, o que adianta você orar para Deus e continuar apoiando quem defende o aborto, quem defende, na verdade não existe aborto nessa forma, mas sim o assassinato de nascituros, quem defende ladrões, quem defende adúlteros, quem defende ideologia de gênero? Pessoal, deixa eu ser sincero para vocês, orar não é crer. Crer é entender, compreender e aceitar os mandamentos de Deus. É não relativizar Deus. Estou dando de saco cheio das pessoas que relativizam Deus, que relativizam o inferno, que relativizam o pecado, que relativizam o erro, apenas e tão somente para se vangloriarem da própria religiosidade. Portanto, meus amigos, na mesma medida que orar não é crer, nós precisamos entender o compromisso que significa orar. Reclamar de Deus porque Deus abandonou o Brasil, a própria sorte, é uma questão muito simples para ser entendida. Seja, afinal de contas, existem tantos, mas tantos que, orando, não creio. Sejamos sinceros, existem tantos que, orando, apenas, em seno, feito fariseu, batendo no peito, gritando e dizendo, mas de fé verdadeira, de compromisso com a fé, nada. Portanto, orar por si só não é crer. Desculpem a rudeza das palavras, mas é hora de separar o joio do trigo. Até a próxima. Desculpem a rudeza das palavras, mas é hora de separar o joio do trigo.